Fala meus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pense em uma felicidade danada, olha só a casa que eu vou apresentar a vocês Essa propriedade não está disponível para venda no mercado O propósito desse vídeo, pessoal, é você conhecer um pouquinho mais do trabalho de parceiros Caso você queira desenvolver a construção da sua casa Esse projeto foi desenvolvido pela Viu Arquitetura, que são dos meus amigos arquitetos Lucas Cunha e a Natália Vale, sócios que tem desenvolvido um excelente trabalho aqui na região do Ceará E a construção dessa casa pela construtora Gilberto Ameida Então vocês vão conhecer um pedacinho da capacidade desses profissionais Em desenvolver um excelente projeto como esse daqui Estamos no Alphaville Eusébio, em Eusébio, no Ceará, região metropolitana aqui de Fortaleza Digo isso porque tem muita gente de fora que não conhece aqui a região e é importante saber E essa casa é composta por 339 metros quadrados de área construída E está encravada em um terreno com 486 metros quadrados Sinceramente, pessoal, eu estou encantado com esse projeto Pense no projeto lindo danado, detalhes escuros Observe o ripado de madeira que lêem, são elementos naturais aqui na fachada do imóvel Eles utilizaram bastante concreto nesse ripado de concreto aqui nas laterais da fachada da casa Ficou fácil reparar essas linhas modernas que se tem no imóvel, né? Realmente bem peculiar Uma característica da Viu Arquitetura Se você observar os projetos, ela costuma utilizar muitos elementos naturais Como um elemento de madeira que você vai perceber ao decorrer da casa Que ela tem uma comunicação desde o início da casa até o interior do imóvel Observe nesse acesso principal as bromélias, essas palmeirinhas também aqui ficaram muito bonitas Observe os detalhes aqui da fachada com esses vidros reflecta Que deixou o imóvel ainda mais imponente Gostando de verdade, eu acho que esse imóvel já merece uma curtida, viu gente? E aí chegando aqui nas vagas de garagem, repare que temos quatro vagas Duas na área coberta e outras duas na área externa do imóvel, né? Olha os detalhes que eu havia mencionado, que foi utilizado bastante Ripado de concreto aqui, né? Muito legal Repare também na iluminação que temos aqui nas vagas da garagem também O diferencial do imóvel Olha só que bonito que ficou essa pedra aqui em porcelanato escuro Trazendo um charme, uma identidade única do imóvel À noite, esse imóvel se transforma Seu projeto de iluminação é único Sem dúvidas, você vai se encantar Eita Thales, deixa de enrolar Vamos logo conhecer o interior do imóvel Porque eu sei que tem muita gente, né? Querendo conhecer essa casa Mas antes disso, pessoal Prestem atenção nessa porta Olha que porta linda Pivotante, com vidros também reflecta E esse puxador Praticamente do meu tamanho, né? Lindo de verdade Vamos lá Eita, minha gente Dá só uma olhadinha no espetáculo desse imóvel Como havia dito, estamos em uma casa com 339 metros quadrados Olha a distribuição aqui desse imóvel Prestem atenção que diferente dos projetos convencionais Quando a gente encontra no pavimento inferior Uma sala de TV Aqui já é diferente A proposta é a interação A comunicação entre as pessoas Então imagine você recepcionar Seus amigos, seus familiares E aproveitar todo o espaço da casa Que ele é totalmente integrado Como vocês estão observando Gerando uma fácil comunicação Entre as pessoas que estiverem nesse ambiente Ponto positivo pro imóvel Reparem no charme que ficou esse espaço, né pessoal? Pé direito duplo A comunicação com o pavimento superior Também com o inferior O sofá em tons neutros, né? Os tons de cores das almofadas Percebe esse contraste de cores Olha esses quadros como ficaram bonitos, né? Devem ter aproximadamente uns 3 metros Mais ou menos de altura Outro detalhe também Que é um ponto positivo do imóvel É a questão da iluminação natural do mesmo Percebe essas grandes quadrias que se tem aqui De vidro no lado externo da casa Atraindo também iluminação natural E consequentemente traz o conforto ambiental Pra dentro do imóvel Todos os ambientes são climatizados também E o piso que foi utilizado em toda a casa É o piso porcelanato branco Reparem que a mobília Ela possui tons mais escuros Você vai perceber isso ao decorrer do imóvel E o piso ele se torna neutro, né? Gerando contraste entre a mobília E o piso da casa Gostei de verdade Agora pensa numa mesa bonita Que só donada é essa daqui, viu? Mesa pra 10 lugares Porém tem 8 aqui Mas você pode colocar outras duas cadeiras Nas extremidades Agora presta atenção nessa luminária É uma chuva pendente de bolas de vidros leitosas O projeto de iluminação aqui É um sucesso Outro detalhe também Que vale a pena reparar É essa faixa aqui de LED Que se tem, né? Nessa parede lateral da casa Em tom cinza Olha só que bonito que ficou Eles exploraram muito a questão da iluminação Algo que enriquece bastante qualquer imóvel pessoal É o projeto de iluminação dela Além de ter a iluminação natural Que é uma necessidade, claro Mas o projeto luminotécnico do imóvel Ele traz uma identidade própria Ele se transforma De dia é uma realidade A noite é outra realidade também Muitas pessoas só assistem meus vídeos Pra poder conhecer as cozinhas dos imóveis, né? E essa daqui com certeza não vai ser diferente Pense numa cozinha bonita do nada O que se destaca é essa ilha aqui central No meio Em Quartizito Macaila Uma pedra muito resistente Observe que são tons claros E se você prestar atenção em toda a mobília É tom acinzentado, né? Ela combina com a distribuição dos ambientes do imóvel Repare que aqui na lateral já foi colocado um forno Um forno micro-ondas também Temos o espaço do gelágua Também aqui nessa lateral Que tem uma extensão da ilha, né? Que é uma espécie de uma mesinha Pra comidinhas rápidas Você tomar um café da manhã Uma janta Um lanchezinho rápido na tarde Sem precisar utilizar a mesa principal A área de cozinhar, pessoal Ficou exatamente aqui na ilha Repare que já temos aqui o cooktop de indução Que está sendo muito utilizado ultimamente, né? E a coifa também dessas modernas Cilíndrico O formato dela é muito legal também Nas laterais aqui das bancadas, pessoal Tem muito armário Pra você inserir bastante coisa aqui dentro, né? Olha só os gaveteiros com bastante profundidade Também foi utilizado o quartizito Macayla Que deve ser destacada Essa questão da iluminação indireta Que se tem no móvel projetado As duas cubas também de monocomando Que dessas torneiras E essa luminária que temos aqui também Em cima da ilha Eu achei bonita de verdade Se comunicando com a luminária principal Que é da sala de jantar Vamos conhecer o que eu considero o coração da casa Tá observando a comunicação da área interna Com a área externa do imóvel Através dessa esquadria de boca larga Esse projeto foi desenvolvido com muito amor Com muito carinho pelos profissionais Pra atenderem a necessidade da família, né? E é gostar de recepcionar aquelas pessoas queridas Pra que melhor do que um cantinho desse daqui? Gente, não existe não Um negócio desse Pessoal, essa pedra aqui dessa bancada É a pedra Onyx Ela fica toda iluminada à noite Fica linda de verdade Olha os detalhes aqui também desse quartizito Esse aqui, esse mais escuro É o Via Láctea Olha a iluminação indireta Os adornos, né? Pense no cantinho agradável Percebe que ficou aquele ar de festa Aquele ar de entretenimento, né? Então foi pensado exatamente isso daí Olha que pedra bonita Essa pedra aqui, pessoal É chamada de pedra ferro Ficou aquele estilo 3D, né? Uma espécie de mosaico Gostei de verdade Já temos um freezer aqui também Todas essas cadeiras que vocês estão vendo Com essas cordas São cordas náuticas Alta resistência Pode pegar sol Pegar chuva E o desgaste dela É bem lento Então assim, tem alta durabilidade Aqui a ambientação Aquela pegada industrial Tons escuros Eu gosto de verdade Foi uma solicitação também Dos proprietários do imóvel Gente, olha só esse cantinho aqui Imagina você Tomando um viuzinho Curtindo com os amigos Olha o contraste Dos tons escuros Com o porcelanato amadeirado Na extremidade Você percebe também Que tem granito preto Os detalhes de acabamento Isso daí é muito especial A perspectiva Que temos daqui Olhando aqui Para o pavimento superior Do imóvel Percebe como é fino, né? Bem elegante Olha o ripado de madeira Aqui também Lembra que eu falei Que a casa toda se comunica Com elementos naturais Desde o início da casa Até esse momento E essa piscininha aqui, minha gente Existe um negócio desse? É lindo ou não é? Nesse espaço daqui Que eu estou passando agora É a área da hidromassagem Cabe aqui tranquilamente 8 ou 10 pessoas De forma muito confortável Vale ressaltar Que ela tem iluminação RGB Além disso Foi feita também uma prainha Você pode brincar aqui nessa área Pode colocar umas espreguiçadeiras Aqui também Para ficar com o pé na água Vale ser ressaltado É a quantidade de madeira Que foi utilizada aqui Nesse projeto Olha só Somente nessa área da piscina Percebe? Além disso Tem o forro também Lambri São detalhes Que se você prestar atenção Ele traz um sentimento De aconchego De conforto Quando você bota Muitos elementos naturais Dentro do imóvel Apesar de não ser Tão comum assim Porque o curso Realmente ele se eleva Mas deixa o imóvel Muito charmoso E com a identidade única Também temos o chuveirão Que não poderia faltar Num ambiente desse Com pedra-ferro Outro detalhe também Pessoal É essa extensão Da área gourmet Talos O que é que ela tem de diferente? Se você prestar atenção Já temos essas três mesinhas Aqui elevadas E para quem conhece Quem gosta Já associou O que se parece A esse ambiente Essa extensão Da área gourmet Pessoal Ela foi desenvolvida Exatamente para ter uma ideia De um pub Um cantinho para você Tomar aqueles drinks Bater um papo Com a música rolando Ave Maria Sem dúvidas Um espaço maravilhoso Diga-se de passagem Esse ambiente já possui O sistema de som instalado Presta atenção aqui no teto Está vendo? O sistema de som É uma acústica muito boa Observe também Um projeto de iluminação Essas faixas de LED Personalizada contornando Toda essa área gourmet E o teto de cimento queimado Bem peculiar Com a identidade única Gostando de verdade E olha só Essa poltrona aqui De balanço pessoal Eita meu Deus do céu Deu vontade foi de deitar agora Mas não vou deitar não Porque se eu deitar Eu vou demorar mais Uma meia horinha aqui Viu? Para sair aqui Andando desse vídeo Ave Maria E não poderia faltar É claro minha gente Um lavabo Para servir de suporte Para as pessoas Que estiverem aqui Olha que lavabo lindo gente Pedra que foi utilizada Aqui também Quartezito via lá As luminárias pendentes Com aquela pegada industrial E através desse portãozinho A gente tem acesso A área de serviço da casa Que eu vou mostrar Por outro caminho E você também tem acesso A área frontal do imóvel Vocês sabiam Que uma das principais solicitações Para quem constrói imóveis De alto padrão Nesse perfil É a integração Da planta E dos ambientes Aqui está totalmente assertivo Olha só A gente está saindo Da área da piscina Do pub Área gourmet Olha o visual Que temos aqui Para a sala de jantar A cozinha A sala de estar também Percebe toda a comunicação Entre a casa E sem contar Que está aquele clima gostoso A ventilação Ela é constante Aqui dentro do imóvel Vamos conhecer mais um pouquinho Do imóvel Porque realmente Eu estou encantado com ele E vocês? Seguindo aqui pela cozinha Minha gente Chegamos Nesse armário aqui Nada mais é do que uma dispensa Trás desse ripado De madeira Olha esse charme Que ficou aqui Na lateral da escada Encontramos Uma suíte No pavimento inferior São duas No pavimento inferior Mas a proposta Dessa daqui Na realidade É você transformar Em um gabinete Em um escritório Ou se você quiser Já que ela tem Aproximadamente Nove metros quadrados Transformar ela Em um quartinho De visita Algo relacionado Chegamos na área De serviço Esse corredor lateral Aqui do imóvel Já temos essa bancada Máquina de lavar Bancada em granito Observe que temos Aproximadamente Aqui dois metros De largura Aqui nesse corredor lateral Conjugada A área de serviço Temos esse outro espaço Aqui Que dá para você Colocar alguns itens Da casa Tem um espaço De você estender roupa Ou varal E temos um quartinho Também Um depósito Legal né E esse portãozinho Pessoal A gente já tem acesso Novamente Porque ele está fechado Aqui agora A área gourmet Da casa Onde tem a piscina Onde eu acabei De apresentar aquele espaço Com a ideia de um pub Né Preste atenção aqui Só essa faixazinha de LED Que ela faz um L Ali na frente Ela vem até a área gourmet Eu acho legal demais São pequenos detalhes né Que você observa O cuidado que se tem Com o imóvel E traz aquele ar de modernidade Para dentro do mesmo Já aqui Chegamos no lavabo Minha gente Não existe não Olha que lavabo bonito Danado Olha essa bancada No quartizito bacaraco A faixa de LED Na madeira Encontramos também Uma suíte Do pavimento inferior Tem aproximadamente 3 metros e meio Por 4 de comprimento Algo em torno De 12 metros quadrados Mas toda projetada já Temos também Um projeto luminotécnico Instalado Que é uma suíte Para visitas Ter onde ficar De forma bem confortável E tem um excelente banheiro Também Pedras em porcelanato Projeto de iluminação Na bancada Temos também Nanoglass aqui Branco No nicho E na bancada Lindo de verdade Estou gostando desse imóvel E vocês Preste atenção Aqui na escada Elementos naturais Em madeira Olha esse porcelanato Escuro Com detalhes em dourado Realçando Combinando Os tons quentes Da madeira Com tons claros Também Da pintura da casa Distribuição da mobília Você percebe Que ela é uma escada Bem peculiar Ela é circular Traz uma identidade própria Para dentro do imóvel Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Daqui do pavimento superior Vamos conhecer as três suítes Do pavimento superior Mas antes disso Vamos curtir um pouquinho Aqui a distribuição Daqui de cima O visual que temos Aqui para o pavimento inferior Você vê a sala de jantar A integração entre os ambientes Os detalhes aqui Desse guarda-corpo Em vidros Com aço escovado Aqui no acabamento superior E esse ambiente aqui Pessoal Essa lateral Que tem aproximadamente 16 metros quadrados É o estar íntimo Da família Então aqui você vai poder Assistir um filme Curtir com os meninos Esse ambiente ficou Muito agradável Muito gostoso Na lateral esquerda Assim que saímos da escada Temos acesso A primeira suíte Ela foi caracterizada Com o quarto masculino Do filho do casal Dos proprietários do imóvel Olha só Que foi inserido Já também Esses tijolinhos ingleses Ficou muito bonito Tem uma pegada industrial Também no projeto De iluminação Olha essa chuva Aqui de luminária Pendentes Ficou muito bonita Aquela pegada Retrou Com o industrial Gostando de verdade Olha também Outra característica Aqui dos móveis projetados São essas iluminações Indiretas Que temos aqui Nesses nichos Dessa estante Essa suíte Pessoal Ela também disponibiliza Uma varanda Piso também Em porcelanata Madeirado Bem ampla Atraindo bastante Ventilação Para dentro do imóvel Vamos conhecer aqui Um pouquinho mais Dessa suíte E já aqui Na outra extremidade Da suíte Pessoal Perceba que já foi projetado Esse imóvel Para a escrivaninha Temos também aqui O closet Que fica aqui por trás Deixa eu acender ele aqui Olha só Tem aproximadamente Um metro e meio Por dois e meio De comprimento E na sequência Chegamos no banheiro também Muito legal Agora vamos conhecer Pessoal A segunda suíte Essa daqui Já fica aqui Na lateral direita Assim que a gente Sai da escada Gente Olha que gracinha Que está esse quarto Esse quarto Ele está caracterizado Como um quartinho feminino Que é da filha Dos proprietários Do imóvel Esse rosa Um rosa seco É bem leve Bem suave mesmo Você vê que ele já Não tem tanta informação Quanto o primeiro Que é do menino Que tem uma pegada Industrial Mas observe também Esse marmorato Em tom cimentício Também ficou muito bonito E o projeto De iluminação Que trouxe aquele Conforto ambiental Para dentro da suíte Ficou muito legal Por trás desse painel De TV Também aqui Você observa Que tem uma iluminação direta Deixa o ambiente Bem agradável Bem gostoso E aqui gente Fica o camarim Não poderia faltar Um quartinho de menina Olha só Como ficou legal também Bem confortável Muito gostoso E sem contar Que ele também Disponibiliza Um closet E um banheiro Espera nesse momento Espera nesse momento Minha gente Pense em uma suíte Mastra retada É essa daqui Logo no primeiro momento A gente já se impacta Com a iluminação dela Muito gostosa Então observe o projeto Iluminotécnico Ela é composta por Aproximadamente 38 a 40 metros quadrados Com o closet E o banheiro Mas olha só gente Que especial que ficou Essa textura aqui Marmorato Que é do painel de TV É uma pintura especial Com tons dourados Bastante espelhos Com essas faixas de LED Que são as calhas de LED Com a cama king Como eu fiquei pequenininho Aqui dentro do quarto Os detalhes em tons escuros Tons claros O ripado de madeira Que se tem aqui A luminária também Que ela se comunica Com as luminárias Que tem lá na sala de jantar E na cozinha também Lembra pessoal Que eu havia dito Que a casa Ela se comunica Desde a área externa Da casa Em pequenos detalhes Dentro do imóvel Os elementos e tal Pronto É exatamente isso daí E é a proposta Desse projeto Foi inserido também Esse cantinho aqui Que é pra você trabalhar Colocar seu notebook aqui Poder trabalhar Ter um home office em casa Sem precisar ter um gabinete Independente Então você pode utilizar Dessa forma também Mas olhem O espetáculo Minha gente Desse closet Esse closet Ele é integrado Diretamente É aberto Com a área íntima Da suíte master Olha só O tamanho desse closet Dá pra inserir Muita coisa aqui dentro São praticamente 3 metros Por 8 Aproximadamente 8, 7 metros Mas olha O destaque aqui Pro projeto de iluminação Ficou um ambiente Bem aconchegante Dá pra você se trocar Aqui Olha essa ilha Aqui central Com os gaveteiros Aqui na frente Pra você colocar também As suas joias Aí fica a amostra Pra ter fácil acesso E você saber Onde localizá-la Não sei se vocês Prestaram atenção Mas toda a decoração Da suíte master Ela envolve Muitos tons quentes Foi uma solicitação Também dos proprietários Do imóvel Gostando de verdade Aqui dessa casa E linkado A área do closet De minha gente Chegamos No banheiro Da suíte master Aqui eu posso dizer É um amplo banheiro São duas curvas Também a pedra Em quartizito bacará Observe aqui Os espelhos Com iluminação indireta Aqui nas laterais São duas duchas Também que nós temos Nessa área do banheiro Realmente ficou Um ambiente muito gostoso Bem agradável Bem aconchegante E todo bom projeto Né pessoal Não poderia deixar De ter aquela varanda gostosa Ainda mais Nessa suíte master Gente Olha só O espetáculo Aqui dela Bem ampla Né Você perceba Que já foi colocado Também um porcelanato Amadeirado Aqui no imóvel O teto Também se comunica Com o teto Lá do pavimento inferior Da área gourmet Também com tons Cimentícios Na pintura Do teto Você observa também Que temos Esse ripado de madeira Que é toda madeira de lei E o que ficou Muito legal Também pessoal É a comunicação visual Que temos Com a área de lazer Da casa Então você imagina Isso aqui à noite Com projeto de iluminação Realmente deixa o ambiente Mais agradável Deixa aquele ar Mais especial Mas um dos valores Imateriais desse imóvel De uma moradia Como essa É isso aqui É o sossego É a tranquilidade Olha Até os passarinhos A gente está escutando Gostoso de verdade Gostar dessa casa Não deixe de curtir o vídeo E de se inscrever no canal Para receber vídeos assim Toda semana Aqui na descrição do vídeo Você vai encontrar Os contatos De todos aqueles Que se envolveram Nesse belíssimo projeto Muito obrigado Por sua atenção E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau